Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 11 de novembro. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta ao vivo pela TV da Assembleia Legislativa e também pelas nossas redes sociais. Eu sou Daniela Leigas, repórter da Rádio L. Aqui comigo hoje está Rony Ramos, gerente das redes sociais. Bom dia, Rony. Olá, Dani. Você que nos acompanha, sejam bem-vindos. Então, o programa começando hoje com algumas das principais atividades da Assembleia Legislativa durante essa semana. Essa semana tivemos uma atividade nova, foi o Parlamento Jovem. Na verdade, é um programa que já existe há tempo aqui na Assembleia Legislativa, desenvolvido pela Escola do Legislativo, mas que estava suspenso devido à pandemia do novo coronavírus, né, que tinha suspendido algumas atividades no Parlamento. É um programa, que nem eu falei, desenvolvido pela Escola do Legislativo, chamado Parlamento Jovem, que tem o objetivo de trazer estudantes do ensino médio, das escolas públicas aqui do Estado, para dentro da Assembleia Legislativa, com o objetivo desses estudantes conhecerem mais um pouquinho dos trabalhos, dos trabalhos dos deputados e também como é que funciona a Assembleia Legislativa, né, quais são os trabalhos desenvolvidos aqui. Então, para isso, esses estudantes, eles têm acesso a várias atividades desenvolvidas pelos parlamentares, como, por exemplo, eles criam as suas próprias comissões, eles fazem as sessões, né, então é como se um deputado estadual, eles vivenciam realmente a rotina dos deputados estaduais. Começou essa semana na segunda-feira e hoje estamos aqui com a Valentina Jung, que foi eleita a presidente do Parlamento Jovem deste ano, da vigésima oitava edição, a Valentina, que é estudante do segundo ano do ensino médio da Escola Nossa Senhora do Rosário de Lages. Bom dia, Valentina, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. Valentina, eu queria que tu começasse contando para a gente um pouquinho da tua experiência dentro do Parlamento Jovem e também como é que foi ser eleita presidente aqui do Parlamento Jovem e atuar como presidente da Assembleia Legislativa por uma semana. Bem-vinda. Obrigada. Bom, no início nós estávamos tendo aulas online do curso, devido à pandemia, onde nós aprendíamos as partes mais teóricas sobre política, sobre tipos de governo, sobre as proposições, os tipos de proposições. E agora, em novembro, nós viemos para cá, onde nós estamos tendo palestras todos os dias para nos aprofundarmos nesses assuntos. Nós tivemos a nossa posse, que foi super maravilhosa a sensação. É cansativo, mas é uma sensação tão gratificante no final do dia, quando você passou por todas as palestras, quando você lembra de todas aquelas aulas e você percebe que você aprendeu e que você está se adentrando, não no mundo realmente novo, no mundo muito antigo na nossa sociedade, na história da nossa sociedade. E quanto à minha presidência, foi algo muito incrível. Claro que, de imediato, eu sou meio ambiciosa, então eu já desejei muito isso, mas quando eu vi que os meus colegas apoiaram a minha presidência, que eles votaram em mim, foi algo muito incrível. Eu me senti muito bem, porque eu fui aceita pelo grupo onde eu estou hoje. Valentina, você disse que gosta de política e pretende até trabalhar na área. O que essa experiência dessa semana tem feito você entender ainda mais, tem te ajudado? O que você vai levar para a sua vida a partir dessa experiência aqui do Parlamento Jovem? Eu acho, eu entendi principalmente o quanto a conversa é importante, sabe? O quanto simplesmente sentar e conversar com as pessoas sobre as suas opiniões, sobre os seus planos, os seus projetos, o quanto isso muda a visão que elas têm de você. O quanto é muito diferente do que nós vemos, sabe? Porque nós vemos um resultado na TV, nas notícias. Nós não vemos todo o processo por trás de toda a parte política. E a política justamente também faz parte disso, né? Essas conversas que você falou, esses bastidores que dessa vez vocês estavam estudando em casa, tendo aula com o pessoal da Escola do Legislativo, e quando vocês vêm para a Assembleia Legislativa viver esse mundo com colegas que não eram do seu convívio, né? Afinal, são pessoas de todo o Estado. Você acaba vivendo também um pouco desse bastidor, certo? Com certeza. É tão incrível ver o quanto nós somos do mesmo Estado, mas completamente diferentes. Os sotaques, palavras diferentes, formas de ver as coisas. E estar aqui com pessoas completamente diferentes, mas que tem algo que as une, que é o interesse pela política, por conhecer esse mundo totalmente antigo na nossa sociedade, é algo muito, muito incrível. Tá certo. E hoje à tarde, às duas horas, daqui a pouquinho, né? Hoje à tarde tem a sessão plenária, né? Do Parlamento Jovem. Quais são as expectativas para essa sessão de agora à tarde? Ah, eu estou tremendamente nervosa, até porque é a minha primeira vez fazendo isso. Eu digo primeira porque talvez um dia, se eu conseguir, eu me torne presidente de verdade da Assembleia. Mas eu sinto uma pressão, claro, uma expectativa em cima disso, porque eu vou ter que coordenar, né? Conduzir os trabalhos, né? Conduzir os trabalhos, a apresentação, mas ao mesmo tempo eu estou muito feliz. Muito feliz, porque eu realmente vou estar no lugar que eu sonhei desde o início do projeto, em estar. Tá certo então, a gente agradece a tua participação aqui no Conecta e convida a todos já, né Dani? Para as 14 horas, a gente deve ter a transmissão ao vivo pelo nosso canal do YouTube. Valentina, muito obrigado e bom trabalho aí hoje. São os últimos dias aqui vivendo que vocês curtam até o último segundo, né? Muito obrigada. Obrigada, Valentina. É isso aí então, como a gente falou, começou essa semana, o Parlamento Jovem, 28ª edição, né Rony? Isso. E uma das atividades dos alunos foi visitar o presidente de exercício, deputado Nisso Berlanda, né? Exatamente. Dentro do programa Parlamento Jovem, são várias atividades, entre elas um tour pelo parlamento, pela que as dependências do Palácio Barriga Verde. E esse tour é concluído na presidência da casa. O presidente em exercício, Nilson Berlanda, recebeu aí os 40 parlamentares e dê uma palavrinha sobre essa vivência aí dos jovens que a gente acompanha agora. A gente quer dar um exemplo ao Parlamento Jovem, a essa juventude que esteve aqui. Tanto lá no plenário, fazendo o que a gente fez no dia de hoje, os 40 parlamentares, mostrando o trabalho do parlamentar aqui na LESC, o Parlamento Catarinense, bem como também o exemplo de vida, da onde a gente veio, como a gente conseguiu e qual a intenção nossa com o cargo de deputado estadual. Bom, e os jovens deputados também foram recebidos pela presidente da Escola do Legislativo, a deputada Marlene Fengler, do PSD. A Escola do Legislativo é quem organiza o programa Parlamento Jovem e a deputada Marlene Fengler, ela ressaltou como este ano as meninas, as mulheres, elas estão em cargos importantes dentro do programa Parlamento Jovem. Além da presidente, a Valentina, com quem a gente conversou há pouco, também a primeira e a segunda vice-presidente do programa Parlamento Jovem deste ano também são meninas. Então, a deputada Marlene Fengler ressaltou essa participação feminina na política, a gente tem uma palavrinha com ela, vamos ouvir o que ela disse. Se a gente quer que as coisas mudem, se a gente defende mudanças na sociedade, a gente precisa participar delas. E essa é uma forma muito efetiva de participar da política. Nós torcemos e trabalhamos, essa também é uma das funções, trabalhamos para que nas próximas eleições ou quando esses jovens estiverem aptos a participar do processo político, a gente, tanto nos municípios quanto no Estado e a nível federal, a gente aumente o número de mulheres que participem, que se interessam por política e que cumpram o seu papel também de fazer a diferença na sociedade. É isso aí, programa Parlamento Jovem, você aí conhecendo um pouquinho mais de uma das ações desenvolvidas pela Assembleia Legislativa em prol, então, da participação da juventude dentro da política catarinense. Outro assunto que entrou na pauta da Assembleia Legislativa nessa semana foi o novo ensino médio. Ontem a Comissão de Educação realizou uma audiência pública na reunião ontem à noite, final da tarde, para discutir isso, a implantação do novo ensino médio que deve ser implantado já no ano que vem, é isso? Exatamente, Dani. Essa audiência pública, ela contou com participação de professores dos órgãos que representam também a categoria e também de representantes da Secretaria Estadual de Educação. A previsão é que, a partir de 2022, as escolas que têm ensino médio aqui em Santa Catarina atuem com uma modalidade nova, além das disciplinas tradicionais de ciências humanas, ciências exatas, e, enfim, história, geografia, tudo que faz parte do currículo no ensino médio, a ideia é que os estudantes também tenham noções de formação técnica. O que pega nessa questão é o preparo dos professores para esse novo ensino médio também e a capacidade de estrutura das escolas é um ponto que o sindicato dos professores ressalta. A representante da Secretaria de Educação também colocou a pandemia como um dos empecilhos na formação dos professores e esse debate foi conduzido pela presidente da Comissão de Educação, deputada Luciane Carminati, que também é professora, e se chegou à conclusão de que a comissão vai enviar documentos, enfim, solicitações ao governo do Estado para que dane o governo se posicione em relação a isso, porque 2022 já está na porta e tem essa preocupação. E a gente vai estar acompanhando aqui pelo Conecta e também lá nas redes sociais os desdobramentos dessas discussões. Com certeza, e se você também não acompanhou, não conseguiu acompanhar essa audiência pública ao vivo, ela está disponível no nosso YouTube também, nas nossas redes sociais. E lembrando do YouTube e das redes sociais também, conforme o Rony citou há pouco, vamos agora fazer aquele giro pelas nossas redes sociais, saber quais são os destaques. Estamos hoje aqui com o Tiago da Luz. Tiago, bom dia, conta aí para a gente quais são os destaques dessa semana. Certo, bom dia, Dani, bom dia, Rony, bom dia a você que nos assiste. O deputado na rede de hoje é com o deputado Vicente Caropreso, do PSDB. Ele celebra, junto com outros deputados, a assinatura da autorização da licitação da duplicação da rodovia entre Guaramirim e Massaranduba. Foi dado um grande passo ali para a região norte, para a região do Vale do Itapocu. E essa duplicação, ela vai diminuir acidentes, a expectativa é que diminua os acidentes e traga mais segurança para quem trafega pela SC 108. E ele celebra porque serão investidos mais de 200 milhões em 15 quilômetros dessa nova pista. E você pode conferir lá no Instagram do deputado, que é o arroba doutor Vicente Caropreso, o doutor EDR, abreviado. E também já quero trazer o destaque das redes, que é uma nova lei aprovada e sancionada aqui, aprovada aqui na Assembleia e sancionada pelo governador, que é a lei número 18.224 de 2021, que obriga o Poder Público Estadual a divulgar campanhas publicitárias sobre a importância da interrupção da pesca durante o período do defeso, que é o período da reprodução dos animais. E essa interrupção, ela visa a preservação da espécie. E lembrando que Santa Catarina é um estado que mais produz pescados e moluscos no Brasil. Você pode conferir lá no nosso Instagram, que é o arroba Assembleia SC. E eu volto com vocês. Tá certo, Tiago. Muito obrigada, conforme o Tiago falou. Lembrando que a Assembleia Legislativa está em todas as redes sociais. Você pode também dar a sua opinião, além de acompanhar o que acontece aqui, né? Arroba Assembleia SC, YouTube, Instagram, Facebook. Estamos todos lá. E também temos a nossa página, a agênciaal.alesc.sc.gov.br. Lá também você encontra todas as informações dos nossos veículos de comunicação. Além da agência, tem a rádio e também a TV, né, Rony? E as pessoas podem também participar. Lembrando que a Assembleia Legislativa, ela debate assuntos importantes para as pessoas, né? Por isso é importante a participação também das pessoas nas redes sociais, interagindo também sobre os assuntos que estão sendo discutidos. Exatamente. Falando de debate, Dani, a gente já está com uma audiência pública rodando no canal do YouTube 2 da Assembleia Legislativa, que trata da revisão do Código Ambiental. Hoje é em Rio do Sul, amanhã em Isara. Você pode chegar lá nos stories e clicar no link e acompanhar o debate ao vivo. Além disso, Dani, também o destaque da nossa agenda de hoje é a Frente de Desburocratização, conduzida pelo deputado Bruno Souza, que tem uma reunião também agendada para hoje de manhã. E você pode acompanhar tudo ali, a nossa cobertura pelas redes sociais. Essa Frente Parlamentar da Desburocratização está marcada para as 11 horas da manhã e deve receber a presença de uma representante da OAB, que vai falar sobre um projeto de lei que trata das reservas particulares de patrimônio natural. Essas reservas são proprietários de terras, né? Eles criam essas reservas por vontade própria, como forma de manter, então, a questão do meio ambiente, de preservação ambiental. Então, essa é a Rodi Anália Martins, ela é presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB e membra do Conselho de Administração do Observatório do Empreendedor e vai estar, então, participando da Frente Parlamentar às 11 horas da manhã com transmissão ao vivo pela Assembleia Legislativa. Hoje, então, é agenda cheia, né, Rony? Lembrando, então, que nem o Rony falou, já está acontecendo em Rio do Sul, 8h30 começou a audiência pública para discutir o Código Estadual do Meio Ambiente e a Assembleia Legislativa criou uma comissão mista a pedido do deputado Waldir Cobalchini para discutir, então, modernizar o Código Estadual do Meio Ambiente. Esse código já tem mais de 10 anos, né, um código que já tem bastante tempo e o deputado, ele argumenta que de lá para cá já tiveram outras regras, outras leis, outras legislações, decretos que modificaram, né, algumas questões que estavam dentro desse Código Ambiental. Então, por isso, o deputado sugeriu essa modernização do Código do Meio Ambiente, mas antes de apresentar o projeto, o deputado sugeriu que sejam feitas audiências públicas pelo Estado e uma delas, então, está acontecendo agora em Rio do Sul. À tarde, em Isara, tem mais duas reuniões previstas, né, já em Ville e aqui na Assembleia Legislativa, em Florianópolis, também vai ter reunião. Você também pode acompanhar tudo isso pelo canal do YouTube e pelas nossas redes sociais. Sim, e a gente já vê a movimentação aqui dos deputados. Exatamente, deputado presidente ali. A sessão deve começar na sequência e a gente vai ficando por aqui, né, Dani, no Conecta, desejando uma boa quinta-feira. E é isso aí, gente. Muito obrigada pela participação e até a próxima.